Bom dia meus amigos, tudo bem? Por aqui tudo bem também, só que não. Essa noite eu capturei um gato daqui da frente de casa para castrar, é um gato que precisa de castrar já há bastante tempo e ontem, como ele apareceu com a pata machucada, eu decidi já levar ele para castrar e já para ver a pata. Só que eu coloquei ele na gatoeira, que ele é um gato arisco. A gatoeira, eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo uma gaiola, sem nenhum tipo de abertura e a única aberturinha que tem atrás, que é para a gente colocar a comida, eu fechei direitinho. E eu sei que eu acordei hoje, fui lá ver ele e ele tinha saído da gatoeira, a sorte que eu tinha colocado ele lá no meu estúdio e lá é tudo fechado. Consegui recapturá-lo, estou até suada, porque ele me deu um trabalho. Os meus outros gatos que ficam lá são bravos, então tinha pelo, provavelmente deve ter saído briga essa noite e o estúdio está um caos, eu não quero nem ver a hora que eu parar para ir lá limpar. Vamos então, que eu preciso levar ele agora para castrar, vou tentar levar o mais rápido possível porque ele está querendo fugir, está querendo abrir, eu não entendi como que ele conseguiu sair dessa gatoeira mas enfim, estou indo lá, vou mostrar um pouquinho para vocês. Está aí a criança, ó, criança rebelde. Rebelde, hein? Me deu o maior trabalho da face dessa terra. Bom, partiu o clínico. Hein? Hein, menino? Calma, vai ficar tudo bem, viu? Tô aqui na frente da clínica já deixei o fujão agora voltar, cuidar da galera de lá, né? Impressionante como que chegou lá na clínica o gato ficou bonzinho com a veterinária, com outro veterinário. É engraçado, né? Porque às vezes eles são ariscos na rua e aí chega perto, chega em lugares diferentes, assim eles acabam, talvez porque fica com medo, fica meio acuado eles acabam baixando um pouco a guarda. Com uma gracinha lá, o veterinário conseguiu passar a mão e é isso aí, né, gente? É um gato que eu precisava de ter castrado já há bastante tempo um gato que fica na frente de casa, né? Só que a gente, como é machinho, né? A gente acaba priorizando mais as fêmeas mas chegou o dia apareceu com a patinha machucada e eu falei, vai ter que ser agora lá ficou seu Gaspar eu chamo ele de Gaspar agora chegar, começar a limpar gatil limpar tudo tem uma outra gatinha de rua também que, como tava formando tempo de chuva que é a Elza, né? eu acabei colocando ela pra dentro e os outros gatos também não é muito não gosta muito não mas, de qualquer forma, não ia deixar ela na chuva já que ela que eu consigo, né? colocar ela pra dentro não é mole não fala oi Pipes fala oi agora partiu limpar o gatil, né? porque a minha vida não é nada mole agora vou começar a limpar o gatil aqui já tá tudo lá as coisas a gente não para, né? tudo pelo bem, por amor dessas coisas que tinha aqui um bom dia aí da Bela da Mel da Pandora hoje o sol saiu, graças a Deus quem que é que tá querendo vomitar ali? ai ai ai, hein? mortícia mortícia, vira e mexe e vomita tem que ver certinho o vômito dela se é bola de pelo o que que tá acontecendo ó lá saco, hein? quer ver que eu vou lá buscar o Gaspar já vou deixar outra lá mas parece que é a bola de pelo deixa a mãe ver, filho aqui que é pelo bolinha de pelo, ó e essa bananinha é pelo e lá no vômito bola de pelo também infelizmente bola de pelo é comum, né? não pode deixar ficar vomitando demais o bom, gente, é da graminha graminha tem também uns petisquinhos que é a antebola de pelo bom dar de vez em quando vou ter que fazer isso ainda essa semana bom, vamos lá começar os trabalhos, né? com você eu posso ser triste com você só prender minha mão e voar através dos sonhos onde os céus estão tão claros com você eu quero ficar com você não parece aí no vídeo mas já passou uma hora já limpei o gatil tudo limpinho as caixinhas limpinhas quer dizer só que não, né? que já vieram aqui usar já vou ter que dar uma repassada o Ganeshinha tá aqui vocês lembram do Ganeshinha? olha como ele ficou um gatão vai fazer um ano no dia 31 que eu fiz o resgate dele deixaram ele num ponto lá que é o alimento e como ele veio cheio de problema fungos e e mais coisa eu tive que ficar com ele mais de 40 dias e aí depois quem que doa, né? depois que já tá acostumada que já pegou amor difícil aqui tá a Bela né, Bela? fala pro pessoal que você tá super bem filha menina Bela Sincela picadinha dá piscadinha pra mãe dá? dá piscadinha pra mãe a aguinha dela tá aqui, ó porque como ela tem aquela dificuldade de se socializar com os gatos eu deixo a água aqui pra ela poder beber a hora que ela tem sede mas ela sai, viu, gente? ela sai é que agora ela tá sonolenta mesmo e a turma toda aqui curtindo esse dia azul de sol maravilhoso graças a Deus apesar que choveu pra caramba esta madrugada mas ainda bem que agora fez um solzinho pra poder secar, né? as coisas vocês tão achando que é fácil, gente? vocês tão achando que é fácil vida de quem tem santuário abrigo e outras coisas não é fácil não as pessoas olham assim e não imaginam como que é trabalhoso mas vale a pena, né? vale bastante a pena tchau 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 I'm never sobering, I'm never sobering, I'm almost 45, can't count to 45, but you... Potinho lavado, raçãozinha colocada. Agora eu vou levá-la pra eles e depois vou lá no meu estúdio pra arrumar o caos que ficou, porque o gato escapou e... É isso aí, né? Apesar dos desafios que acontecem, a gente vai seguindo com todo amor e com bastante sabedoria. Agora eu vou lá pro meu estúdio, aonde tá o caos, né? Que foi onde o gato escapou e os meus gatos que ficam lá se assustaram, derrubou ração, tá bem bagunçado mesmo. E já quero lembrar de vocês de avaliar esse vídeo, deixar aqui um curtir ou até mesmo um descurtir, se você não está gostando. Mas não esquece de avaliar pra mim. O vídeo ele tá... tá sendo gravado no meio do caos, né? Dizem que é do caos que se nascem flores e é assim que eu penso também. Então, vamos seguindo, que tem muito chão pela frente ainda. Tô chegando aqui no meu estúdio. Olha o caos, ó. Olha o caos. Temos ração pra todo lado, potinho pra cá. Tem pelo aqui, ó. Tem até sangue no chão, que eu acho que o gato forçou a gatoeira pra sair, né? Coitadinho. Ô, meu Deus. E ainda choveu. E é isso aí. Essa daqui é a Elza, que eu falei, que é a gatinha de rua. Mas quando tá frio ou chovendo, eu ponho ela aqui pra dentro e ela odeia. Daqui a pouco ela já vai lá pra porta e começa a fazer maior escândalo, que ela não gosta de ficar presa muito tempo. Quer ver? Ela ir lá pra porta e começar a chorar. Infelizmente, gente, como ela é acostumada na rua, ela já vive na rua há muito tempo, eu não posso prender ela aqui, porque senão, a próxima vez que ela escapar, que ela sair, ela não volta mais. É situações diferentes, tá? É claro que eu queria que ela ficasse aqui. E eu tenho feito um trabalho com ela. Cada vez mais ela tá ficando. Essa noite ela dormiu, olha lá. Já nem ficou tanto na porta. Enquanto ela ficar tranquila, ela vai ficar aqui. E é isso. Bom, pessoal, já é nove horas da noite. Eu tô mega cansada. Eu tô hoje, assim, acabada. Mas ainda tenho que ir alimentar os gatinhos da rua, porque eles me esperam. E essa é a última etapa do meu dia. Hoje foi um dia muito puxado, muito cansativo. Não são todos os dias que são tão puxados assim, mas alguns são. E é isso, vida de gateira, vida de cuidadora de bicho. Mas tá bom, né? O importante é deitar no fim da noite, no travesseiro, e saber que a gente é um canal de amor, de paz, que a gente leva algum tipo de benefício pra algum ser, né? No meu caso, eu escolhi os gatos. Então, é muito bom, mesmo cansada, acabada. E tá calor demais aqui na minha região. Ou tá chovendo demais, ou tá muito quente. E é isso. Ah, e tem uma notícia também, pra quem perguntou. A gatinha do outro vídeo que eu acolhi, né? Ela foi adotada por uma família e eles se apaixonaram por ela. Tô monitorando, né? Pedi foto, perguntei se tava tudo bem. Então, eu tô em contato com eles pra saber se tá tudo bem com ela. Embora que, quando eu acolho um animal e ele é adotado, eu sempre estou de portas abertas para acolhê-lo novamente, caso não dê certo a adoção. Eles sabem disso, mas ela é uma gracinha de gata. É impossível não amar um cisquinho daquele lá. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Então, agora eu vou colocar as coisas na minha moto. Hoje eu vou de moto. Não vou mostrar pra vocês hoje. Vocês já conhecem aí a minha rota. Já tem vídeos aqui no canal. Porque, realmente, assim, eu fico um pouco apreensiva. Hoje eu vou sozinha, vou de moto. E, como eu vou em alguns lugares, como eu já falei que tem usuários de droga e alguns lugares meio complicados, eu prefiro não tirar o celular. Tá bom? Mas eu vou lá. Vou pra parte final aí do meu dia, pra minha última missão. Bom dia! Bom, é bem cedinho agora. Já tô aqui tomando um cafezinho com leite. Fui lá pra ver o gatinho que eu tinha castrado. Ele ficou muito agitado essa noite. Ele acabou machucando um pouquinho o narizinho de tanto forçar a gatoeira pra tentar sair. Então, assim, eu já providenciei rapidamente a comidinha, o remédio que eu tinha que dar. Eu me foguei ele também. E já voltei ele pro lugar dele, que é aqui na frente de casa. Então, eu não consegui filmar pra vocês, porque ele tava muito agitado. Não deu pra pegar celular, não deu pra fazer nada. A hora que eu vi o rostinho dele machucado, eu só quis fazer o que eu precisava de fazer rapidamente pra poder liberar ele, porque esses gatinhos que vivem na rua por anos e anos, eles ficam muito estressados quando eles ficam presos. Então, pra não estressar mais ainda do que ele já tinha passado em relação a ir pra clínica, castrar e ficar um dia no pós-cirúrgico, né? Eu já liberei ele logo. E agora, só pra finalizar esse vlog, eu vou filmar um pouquinho os gatos, né? Agora de manhã. E já quero agradecer muito você que ficou aqui comigo. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. E é isso, então. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Tchau! Tchau! Tchau!